Segunda participação, encara a marcação, busca a jogada na tabela, o Wellington Júnior bateu para o gol na trajetória e gol! Gol! O Wellington Júnior dominou. Luiz Henrique tocou para o Wellington Júnior, vai arriscar o chute de longe! Linda batida de fora, olha só, com os três dedos, que defesaça do Matheus Albino, lindo lance no coto. Comerce o Rodrigão, todo mundo na área, vem levantamento fechado sobre o Rodrigão! Gol! Um para o coxa, zero para o Atlético. O Rodrigão já foi o cara. Tenta encontrar o espaço e não consegue. Recuperação do Brasil, olha o contra-golpe, o Wellington Júnior é muito veloz. É o Itaperuna persegue, o Wellington ia levando, no bate-rebate, o Wellington pintou o toque pelo alto! Gol! Gol! Um belo gol de Wellington Júnior! Gol! Gol! Quando a bola subiu, o Wellington Júnior, Giovani, o Wellington Júnior, no lance individual, abriu o caminho, bateu, esclama, Matheus Albino! Gol! Magrão! A ponte aperta a bola para o Diego Renan na ponta, cortou a marcação, chegou ali o Wellington Júnior para retomar para o Curitiba. Parte o lançamento lá para o ataque, subiu, rascou de cabeça o Wellington Júnior, Rodrigão ficou frente a frente para pintar o golaz! E está aqui de primeira. Com os toques do Brasil, o Wellington Júnior mandou de longe! Gol! O Wellington Júnior de novo! O Wellington Júnior, Léo no gol, na tranquilidade, bateu para o gol! Aquela bola de segurança, ele bate rasteirinho, bateu certinho o Wellington Júnior! Tenta com o Rodrigão, a bola passou, olha o Wellington Júnior, xinou, bateu para fora, de pé esquerdo, buscou o cantinho! A bola bateu no Patrick, ficou com o Rodrigão, tocou na frente, o Wellington Júnior, o Edson Marley saiu nos pés, dentro e é final! Vai levantar aqui na grande área, o Curitiba trouxe os seus zagueiros, o Wellington Júnior calibrou, bola fechada na trave! E essa vai deixar realmente uma situação muito confortável nesse momento. Olha o Wellington Júnior, mais uma grande jogada defensiva, toda a sua velocidade, ele vai levando, vai chegando também o Michel, foi sozinho, fez o passe para o Michel, foi o gol! Gol! Que noite do Wellington Júnior! Lá na ponta, vem o Wellington Júnior, recolhe, armou o cruzamento, levantou para o Rodrigão, tentou de cabeça, ficou no chão, é pênalti! Anderson Oliveira tocou errado, armou o contra-ataque com o Wellington Júnior, lançamento para o Rodrigão no bico da... Opa, bateu para o gol em cima, mais uma vez! O Alan Costa para fazer o corte, tentou levar na conversa, a falta marcadinha, tenta levar a linha de fundo, a marcação para cima dele, o Wellington Júnior, estica a perna, fica com ela, entrou com moral, é o cabo do gol! O Rodrigão está sozinho, tenta se livrar da marcação, já conseguiu colocar a... Falta já cobrada, o Wellington Júnior, tenta encontrar um espaço na linha de fundo, passou na caneta, faz o cruzamento... João Vitor, mas a bola é do Brasil, Diego Miranda, meteu na direita, o goleiro saiu e ele bateu! GOOOOOOOL! 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 Passou pelo Wellington Júnior! Passou pelo Wellington, Validão, Domingos só acompanha, Validão Júnior tenta o cruzamento, Mocinho de cabeça! Música De primeira, o Tapinha com o estilo do Itaqui, boa bola para o Ellington Júnior, mais um cruzamento bem rasteiro, passou por todo mundo, sobrou, Lourenço mandou para o Itaqui! Música 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 Música